Mãe no Pouso, é tudo o que eu quero. Mãe no Pouso, saúde e sucesso. Mãe no Pouso, é tudo o que eu quero. Mãe no Pouso, saúde e sucesso. Olá, sejam bem-vindos ao Brigada do Social, mais pertinho do Natal que nunca, não é? É verdade, e hoje temos uma convidada especial, chama Sana Povos, e está aqui em representação também com isso. Olá, Ana. Olá, Ana. Muito gosto de eu ter cá, nesta época natalícia, mas todos os anos e todas as épocas são importantes tê-la como convidada. Eu é que agradeço o convite em nome da Make a Wish para vir falar um bocadinho desta fundação tão interessante. Eu acho que vamos começar, explicar lá para casa em que é que consiste a Make a Wish. Exatamente. A Make a Wish é uma fundação internacional que está em Portugal há 10 anos, que tem como principal e único objetivo realizar sonhos, realizar sonhos a crianças que tenham doenças graves, degenerativas, crianças entre os 13 e os 18 anos. Nosso objetivo é realizar os desejos, realizar os sonhos que à partida pareçam difíceis ou difíceis de concretizar, ou mesmo até impossíveis. A Make a Wish realiza tudo, todos os sonhos são possíveis, é isso que nós queremos que as crianças acreditem. Por isso é um desejo de criança a criança, até aos 18 anos. Sim, até aos 3 aos 18 anos. Quais são, Ana, os desejos que as pessoas, que as crianças mais pedem? Os desejos são muito variáveis, pois também varia muito com a faixa etária, mas entre ter um tablet ou uma consola, ou uma viagem ao Euro Disney ou à neve, ou conhecer alguma figura pública, algum ídolo, ou ser uma profissão, ser um bailarino, ou ser princesa, por exemplo. É sério? Os desejos são muito variáveis, não é? Nós sabemos que a imaginação das crianças é fértil. E tornam isso realidade? Tornamos tudo realidade, o mais próximo do pedido possível. Tu, Francisco, já participas nesta... Já, já participo. É uma coisa que eu acho que é muito enriquecedora e acho que cada vez mais nós têm que se juntar, porque, de facto, é isso que Ana está a dizer, são desejos de crianças e as crianças são o nosso futuro. Tocaste num aspecto muito importante, que é que falaste que algumas pessoas querem conhecer algumas figuras públicas. Eu sei que todos os voluntários são importantes na Make-A-Wish, são todos eles que fazem instituição, mas que rostos conhecidos é que temos atualmente, ou que vocês têm atualmente, a trabalhar na Make-A-Wish? Pronto, a Make-A-Wish tem alguns... Como voluntários. Como voluntários. A Make-A-Wish tem alguns embaixadores que ajudam também na colaboração dos desejos, que enriquecem alguns desejos, como a Cláudia Vieira, a Paula Lobo Antunes, o Pedro Lima, e agora mais recentemente uma figura do Porto, a Maria Serqueira Gomes. Que é uma querida. Ana, eu sei que não gostas de falar nisto, que a tua profissão e a tua formação é em medicina. Gostava de te explicasses até que ponto é que a medicina te pode ter envolvido neste projeto que tornaste visível a muitas pessoas, cá no Norte, principalmente. Pronto, apesar de as crianças em questão serem crianças com alguma doença grave, eu não estou como médica na Make-A-Wish. Eu aderi à Make-A-Wish e quando me foi feito o convite aceitei de imediato, acho que independentemente da minha formação, acho que foi por gosto. Sim. Foi mesmo por gosto e por acreditar no projeto e por achar que realmente realizar um sonho faz toda a diferença. E aí se calhar também entrou um bocadinho a parte médica que eu sei que a cabeça manda muito no corpo, não é? Claro. Fortalece a autoestima. A nossa capacidade de reagir às coisas dá força ao nosso corpo. Nós sabemos que as pessoas mais deprimidas têm mais tendência para ter doenças, por exemplo. Exatamente. Então se calhar a minha formação acaba por influenciar um bocadinho. Onde eu tento que não influencie é às vezes em termos de conhecimento do diagnóstico, prefiro não saber. A criança já foi, é elegível para realizar o desejo, vamos realizar, não interessa, vamos para a frente independente do diagnóstico, porque às vezes ao saber o que é posso ter alguma noção de prognóstico e prefiro estar de cabeça limpa no desejo. Acho isso maravilhoso. A Teresinha tem um livro na mão que eu acho que é importante. Eu tenho, queres ler, não é? Vá lá. Eu estou a pensar a comprar-lo. Eu acho que vale a pena, vale a pena. Não sei para a câmera que eu posso mostrá-lo. Chama-se A Pequena Ovelha Perdida e eu gostava, Ana, que me explicasses em que é que entra este livro na Make-A-Wish, em que projetos vocês têm mais ali este livro. E novos projetos, exato. A Pequena Ovelha Perdida é um livro infantil, como se vê bem. Próprio para ti. Próprio para mim, portanto. É uma das muitas parcerias que temos com a Make-A-Wish, ou seja, de produtos que estão à venda, que estão disponíveis a todo o público e que parte das vendas, ou às vezes na totalidade, revertem para a Make-A-Wish. E é disto que nós precisamos. A Make-A-Wish precisa de fundos, precisa de verbas, precisa de pessoas também, mas para que os desejos se realizem também precisamos das verbas, não é? Pronto, e A Pequena Ovelha Perdida é um livro infantil muito interessante, que parte das vendas também reverte para a Make-A-Wish. Entretanto... Essas joias que são lindas que tu trazes. É verdade, vejam bem, não sei se está para mostrar um pormenor das joias também da Ana. É uma estrelinha, porque é o vosso símbolo, não é? É, a estrela é a estrela da Make-A-Wish. A estrelinha que tem nas... São os brincos feitos em parceria com Eugênio Campos, que desenhou especialmente para a Make-A-Wish, são brincos, colares, pulseira e anel. Disponíveis nas... Temos outro livro também do Eduardo Sá, temos outro livro do Eduardo Sá, que também reverte para a Make-A-Wish. Temos pulseiras da Maria João Bahia, feitas exclusivamente para a Make-A-Wish também. A sério? A sério, temos imensas parcerias. As estrelas, eu recordo-me... As estrelas estão à venda em todas as Welles. Eu quando conheci a Make-A-Wish por ti, foi através das estrelas. Foi, sim, senhora. Neste momento estão à venda em todas as farmácias Welles do continente as estrelas da Make-A-Wish e temos também este ano o famoso casco de escola da Modalpha, que todos os anos é tão falado, também este ano é para a Make-A-Wish. Pois é falado, eu uma vez vi num programa da concorrência, para você ir na TV, eles todos com o casco de escola da Modalpha. Este ano a venda do casco de escola reverte para a Make-A-Wish. Vamos então quase a terminar de saber se queres deixar alguma recomendação, tanto quanto presentes para dar, como o voluntariado, como é que se pode fazer? Certo. Para além de todas estas parcerias que eu falei, a Make-A-Wish tem também uma forma de presente, que é um wish voucher, que podemos oferecer no Natal, oferecer a alguém um presente para outra pessoa. Exatamente. Estamos a oferecer a alguém um presente para outra pessoa, que são vouchers Make-A-Wish, por exemplo. Podem ter acesso no nosso site, mas para além das verbas, a Make-A-Wish também precisa de pessoas com energia, com ideias, com vontade de colaborar, com vontade de conhecer estas crianças e de lhes realizar o desejo, e as pessoas depois ganham muito com isso e vão gostar. De qualquer forma, para ser voluntário da Make-A-Wish, basta contactar o nosso site, www.makeawish.pt, e tem lá todas as informações de como ser voluntário. Mesmo quem não queira lidar diretamente com as crianças, as pessoas têm outra sensibilidade e que acham que não conseguem. Podem colaborar de muitas outras formas, com organização de eventos, com ideias para parcerias, com contactos, todas as ajudas são bem-vindas. Eu fico muito contente, e acho que de facto lá para casa é importante que continuemos a investir naquilo que devemos, e continuo a dizer que as crianças são o nosso futuro, e é o caso da Make-A-Wish, que é ajudar as crianças, que são realmente o que vale a pena ajudar. Uma estrelinha, força é um desejo, e é isso então que desejamos este Natal. Muito obrigada, Ana, por me dar a dar. Obrigada por estar presente. Obrigado. Já sem a presença da Ana, que foi de facto uma convidada de peso e de estrela, portanto não estivemos levada a Make-A-Wish. Adoramos, adoramos tê-la cá. Vamos, portanto, começar com as notícias. E, para já, um casamento. começamos já em grande, já em boda quase, falamos de uma pessoa que os dois gostamos muito, Cláudia Jacques, vai casar, portanto, na Ásia. Com Max Oliveira, que ambos muito queridos, vamos ter com certeza uma fotografia a passar, decidiram então para o ano de 2014 ter um wish. É verdade, um wish, que é casar. Olha, curiosamente, o destino será pelo Camboja ou pelo Vietnã, por ali. Cláudia Jacques disse uma coisa muito interessante numa entrevista que não foi nessa, essa notícia foi apresentada pela VIP, que foi que vão trabalhar até lá porque precisam de juntar dinheiro. Foi uma coisa curiosa que foi apontada como positiva a alguém com, uma figura pública como a Cláudia, assumir que, de facto, está a trabalhar para juntar dinheiro para os dias que vão tirar do casamento. Olha, o que eu mais gostei foi dizer nós vamos casar os dois, ou seja, sozinhos, longe. Os dois, é perfeito, como alguém já acrescentou. Quem mais é preciso? Exatamente. É preciso um padre. Por isso desejamos ambos uma boa viagem do destino que venham a escolher e muitas felicidades para o vosso casamento. continuamos em festa? Não. Ou seja, continuamos em festa, mas em festa separada. Sim, mas é uma época festiva. Qual é o problema de Ângelo Rodrigues não estar junto de Iva Domingos? É verdade. curiosamente eu acho estranho porque eu tenho... Estranho? Eu vou te explicar porque eu tenho pessoas que conheço e que namoram há pouco tempo e que já estão a fazer a partilha, a passarem as noites juntos. Há pouco tempo, quer dizer, eles estão juntos, há quantos anos é que eles estão juntos? Estão juntos, vai-o em popa, o namoro, não quer dizer nada por estarem a passar a consoada. Não, também não quer. Um é de Braga, outro é de Lisboa, suponho eu. E qual é o problema? Não, nenhum, pronto. Não são casados. São quase casados, eles vivem juntos. Mas não são ainda casados, não têm essa obrigação. Olha, estamos em discordância. Exatamente. Eu acho que isto tem graça. Olha, olha, olha. Nunca te vemos. Nunca te vemos. Onde é que vais passar a consoada? Vais passar comigo? Não, vou passar, vou passar em minha casa. Pronto. A primeira vez, estás a ver? Estás a ver? Por exemplo, também não vou passar na tua. Mas tu vais para... Também não te digo onde vai. Ah, está bem. Já ia dizer, mas ainda, mas pronto. já está a saber. Exatamente. Por isso, olha, eu não acho nada escandaloso eles não estarem, nem é perigo nenhum para o futuro casamento. Que nós vamos daqui, vamos falar daqui no Brigada do Cielo. Entretanto, Teresa, tu estás para mim como está a Irina para o Ronaldo. Ai, então diz-me lá. Diz-me lá. Diz-me lá. Diz-me lá. No Ronaldo, que a Irina tem tudo que ele procura numa mulher. Ora, exatamente como eu tenho na Teresa, portanto. É muito querido. É verdade. Não, meu. Quem eu, o Ronaldo? Tu, o Ronaldo, eu não o conheço. Portanto, olha, queres falar sobre isso? Olha, acho muito bem. Acho que o Ronaldo está a ganhar juizinho e lá vai também um namoro longo, já vai de quatro anos. Recentemente, na Madeira, até foi inaugurado um museu com a figura do Ronaldo, do Ronaldinho, da Dona Dolores, aos beijinhos e por isso vai de vento em pouco. Também, vai tudo hoje, já é a terceira vez, porque todos estes namoros correm muito bem e por isso fala-se o Felicidade. Eu acho muito bem que ele tenha, pela Irina, este carinho e que teça estes elogios à namorada. Estes elogios, eu também acho. Chega de escândalos. Entretanto, e porque é Natal, temos um passatempo lá para casa, portanto, vai passar o número de rodapé que é 808-88-88. Eu estou a olhar para ti porque eu quero saber qual foi a vitamina que tomaste que tu estás com um gajo. Olha, eu acho que foi do... Do Doce Alto. Do Doce Alto. Do Doce Alto. Hoje temos a Doce Alto connosco que é transformar-nos o doce programa. Ora bem, mas então vamos passar uma fotografia do passatempo lá para casa que é uma famosa. Ora, eu quero ver, eu quero ver. Quem será esta senhora? Vamos dizer quem é. Ah, não conheço. Queres dar a pista? Dá uma pista, Teresinha, dá-te uma pista. Tem uns biquínis muito giros durante a época de verão. Tem uns biquínis muito giros. É atlética e mais, não posso dizer. Não, podes, tem um... Podes dar mais uma outra pista. Ah, posso? Tem 26 anos. Pronto, está bem. Não vamos revelar quem é. Não. Vocês agora vão pensar durante esta primeira... Durante o intervalo e vamos dar um prémio daqui da nossa árvore a quem adivinhar quem é famosa que escondrás esta foto. Um beijinho, até já, segunda parte. Mãe no Poço É tudo o que eu quero Mãe no Poço Saúde e sucesso Mãe no Poço É tudo o que eu quero Mãe no Poço Saúde e sucesso Mãe no Poço Mãe no Poço Mãe no Poço